Hoje, a gente vai passar a noite no quarto dos meninos. Não, e você é a Pietra? Eu e a Pietra? Sei lá. Tô deixando rolar. Tem como não tá chovendo. Oi, oi, gente. Eu sou a Pietra Amaral. Tô com muito alto. Tá mesmo. Ai, gente, cara. Eu sou a Maria. Eu sou a Sarinha. Gente, hoje... A minha câmera tá suja e é inteirão minha. Hoje, a gente vai passar a noite no quarto dos meninos. Quê? Ai, é muito legal. Tipo assim, os meninos hoje, eles vão dormir no quarto do lado do nosso. E aí, a gente vai ficar escondida lá na... Na verana? Na verana. A gente vai ficar escondida. Só que tem um problema. Como é que a gente vai entrar lá? Eu acho que é bom a gente chamar eles aqui embaixo pra comer. Se a gente chamar pra comer, eles vêm na hora. Na hora. E a gente só me daqui pra... É, tipo, a gente chama eles pra comer. Aí, a gente só vem. Correndo. Aí, a gente fica na varanda. E aí, vamos ver, né? Se eles vão falar alguma coisa. Beleza, então. Puxa, puxa. Vocês acham que eles vão falar alguma coisa? É. Gente, eu só sei que se eles resolvem passar no nosso quarto, ia ser a maior fofoca de todos, né? Porque a gente fala que é só. Mas, enfim. Deixa o like, se inscreve no canal. E acompanha aí os próximos capítulos. Gente, eles estão aqui no quarto. Eu vou botar um moletom pra ficar com uma carinha mais de... Quer ver? Calma, tem tipo esse lugar... Eu vou colocar um moletom pra ficar uma carinha... A mimir, né? Mimimi, mimimi! Só eles vão falar assim... A gente já finalizou as gravações hoje, eles hoje não vão nem fazer. Ó gente, vamos descer pra comer, a comida chegou. Comida. A gente pediu, vem. Sim, vem. O que é isso? 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 O que é isso?